Boa noite, meus amores! Vamos chegando! Vou botar um filtro aqui porque acabei de chegar da rua, estou um pouquinho atrasada, uns 10 minutinhos atrasada. Quero pedir desculpas a vocês, tô meio de ladinho aqui porque o ateliê tá com uma certa reforma, mas enfim. Quero pedir desculpas a vocês pelo atraso e agradecer pela repercussão que a nossa maratona está tendo, tô muito feliz com isso. Deixa eu até tirar o óculos da cabeça. Vida real acontecendo! E assim, recebi muitas respostas da caixinha que eu coloquei aqui, tô muito feliz por vocês estarem gostando do nosso projetinho. Bom, pra você que atenda essa live depois, deixa eu me apresentar, eu sou a Leiva, aqui do Ateliê Amigurumi Salvador. E a gente tá lançando a nossa maratona Amigurumi já. Tem duas lives anteriores, né? Onde uma eu explico como é que é essa maratona, a segunda eu apresentei o mascotinho que a gente vai trabalhar nessa maratona. Então, essa live, ela é pra gente tirar algumas dúvidas que têm surgido aí e eu acho bem interessante que homens, algumas adolescentes, até uma criança também respondeu a caixinha, achei muito fofo. Então, aqui eu fiz uma miscelânea, respondi umas três ou quatro nos stories, mas eu achei que seria melhor a gente fazer essa live pra vocês também estarem interagindo, tirando dúvidas aqui ao vivo. E esse bate-papo termina, né? Que esclarece mais a situação. Então, dentro das perguntas, né? Que eu fiz, que eu recebi lá na caixinha, era o que é a maratona Amigurumi já. Então, de uma forma bem resumida, se você quiser ver a primeira live, onde eu explico bem detalhado o que vai ser a maratona, eu vou dar uma resumida aqui. A maratona é um projeto que eu criei aqui no ateliê, onde tem uma proposta de ensinar e ou aperfeiçoar a técnica do Amigurumi, onde a gente vai construir uma peça juntas com os pontos básicos do Amigurumi, só que com uma aparência profissional. Mas por que isso? Porque muita gente tem me perguntado como que minhas peças têm essa aparência profissional. E nessa maratona eu vou dar algumas dicas de como que você pode fazer, sim, peças de Amigurumi básicas, porque, como eu falei na primeira live, tem três níveis, o básico, o intermediário e o avançado, que esse é complicado a gente colocar aqui na maratona, porque são pontos mais extravagantes, digamos assim. Então, a intenção dessa maratona é você, junto comigo, construir uma peça do zero, com algumas dicas que eu vou dar. E, ao terminar a maratona, você vai ter uma peça pronta e com um ar profissional. E, se você quiser, você pode vender. Essa é a outra intenção dessa maratona, profissionalizar vocês, para que possam ter uma renda extra com o artesanato em Amigurumi. Então, eu apresentei na segunda live o nosso mascotinho. Então, essa foi a outra pergunta que a gente teve, qual era o mascotinho. E aqui tem uma criação minha, esse é o Baby Jean. Muito fofinho, acreditem, essa peça aqui é totalmente construída com pontos básicos do Amigurumi. Então, pessoas completamente iniciantes vão ter completa capacidade de fazer aqui, tá vendo? Só que ele tem um ar bem profissional. Por quê? Porque a gente vai trabalhar umas técnicas super fáceis, que é troca de cor, textura, anatomia, modelagem, bordados, apliques. Então, tem todas essas coisinhas assim, que uma pessoa iniciante, sim, vai ter plena capacidade de fazer. E, se quiser vender ou dar de presente, vai, ou ficar mesmo, a critério. Uma outra pergunta que tem aparecido muito é quando que vai ser a nossa maratona? A maratona vai ser do dia 13 ao dia 17, exatamente na semana que vem. E nessa maratona, diferente da do ano passado, que é do ano passado eu fiz de crochê do zero, foi bem legal. Tenho testemunho de pessoas que conseguiram fazer bolsas. E olha que a gente trabalhou somente os pontos básicos do crochê no ano passado. E, como já tá virando tradição fazer aqui essa semana intensivão de crochê Amigurumi, esse ano a gente vai, óbvio, fazer jus ao nome do ateliê. Então, nessa maratona, que vai começar no dia 13, eu vou disponibilizar alguns benefícios, alguns brindes, alguns presentinhos pra vocês. Quais são? Um planner de organização, bem legal, baseado no que eu uso. Só que, assim, não tão... Porque o meu é super completo, todo preenchido. Então, vai ser um planner básico pra que você comece a se organizar aí como pessoa, a sua rotina, pra você poder estudar direitinho essa maratona, se dedicar, mesmo que você tenha uma vida complicada, cheia de coisas pra fazer como eu, que tô chegando agora da rua e atrasada na live, mas... Tô aqui. Então, vai ser um planner que você pode usar, é super flexível. Você pode usar pra organizar seus estudos, rotina de casa, casa e trabalho, casa e estudo, enfim, vai ser bem legal. Então, esse eu vou disponibilizar de presente pra vocês, esse planner, que eu mesmo criei. E vamos ter também e-books. E-books com a receita do Baby Jean. Só que esses e-books, eles vão ser liberados, fracionados. Ou seja, no dia da aula, eu vou estar liberando esses e-books pra vocês. Só que, onde é que eu vou disponibilizar esse, tanto o planner, como qual os e-books? No nosso grupo VIP, que tem um link na bio, que é o grupo VIP Amigurumi Já. Então, se você quer fazer parte, ganhar esses e-books, ganhar o planner, é só entrar no grupo VIP que você vai ganhar. E nenhum outro, nem no Facebook, nem no Direct, nem por e-mail, eu vou estar disponibilizando esse material, ok? Uma pergunta que me fizeram na caixinha também. Os e-books vão ter fotos? Não. Esse e-book não vai ter fotos. Vai ser apenas a receita mais básica. Por quê? Porque eles são linkados com as aulas que eu vou disponibilizar. Então, só quem está no grupo VIP vai receber, no momento da live, que vai ser no YouTube, não vai ser aqui no Instagram, o link, vai entrar pelo link que eu vou disponibilizar, que vai ser no grupo. Então, digamos que na aula do dia 14, a gente vai trabalhar patinhas. Então, eu vou disponibilizar o e-book com a receita das patinhas e o link da aula, que vai ser ao vivo, lá no nosso grupo VIP. Outra coisa que tem me perguntado, as pessoas têm me perguntado, na verdade, eu estou fazendo um resumão das 32 perguntas que apareceram para mim. Então, eu estou fazendo um apanhado assim e a gente vai batendo esse papo. Perguntaram se só mulheres, porque algumas artesanas dão cursos somente para mulheres. Não. É para quem quiser. Então, só vem. Só vem, vai ser legal. Outra coisa que perguntaram é que quem não sabe nada... Bom, quem não sabe nada, vai precisar maratonar o meu link de aulas no YouTube, que é Amigurumi do Zero, para que você possa aprender a questão de agulha, pegar em agulha, tipo de fios, tex, algumas coisinhas, umas noções básicas que você precisa ter. Então, a maratona Amigurumi já, ela é mais focada para quem já tem o mínimo de noção do Amigurumi, dos pontos básicos, ou do crochê, ou do Amigurumi, porque na verdade, gente, o Amigurumi usa os pontos do crochê, que é ponto baixo, correntinha, ponto baixíssimo, e tudo isso eu tenho lá gratuitamente no nosso canal do YouTube. O link, na verdade, tem uma playlist lá, bem bacana. Bem-vinda, Bel! Sejam bem-vindos todos que estão entrando na nossa live. Cheguei chegando, nem falei com todo mundo. Sim. Ai, perdi o fio da merda. Mas, ah, lembrei. Então, se você não sabe nada, 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 você ainda pode acompanhar, sim, a nossa maratona. É, dá uma olhadinha na playlist do que eu vou, eu vou disponibilizar tudo direitinho, que tem a playlist Crochê Express, tem a playlist Amigurumi do Zero, muito legal. Então, é interessante que você já comece tendo uma noção. Por quê? Porque quando a gente for falar, faça uma correntinha, você já tem noção do que que é. Como as aulas vão ficar gravadas, essa é outra dúvida, as aulas vão ficar gravadas, elas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis por tempo limitado, certo? Então, você pode, eu vou permitir que quem tem esse, vai ter os links, posso utilizar essas aulas por 15 dias. Então, vão estar liberadas para as pessoas que estão no grupo VIP, que têm acesso ao link, vão lá assistir por 15 dias. Então, se você está começando ou você não sabe e vai dar uma olhada lá no YouTube, na minha playlist, vai ter uma noção, no seu tempo, você vai construindo, sim, direitinho. Então, a apostila não vai ter imagens, porque vai ter aula, então eu vou disponibilizar a apostila no horário cedo, às 10 da manhã, eu estou liberando a apostila no grupo. Vocês vão dar uma olhada e a nossa aula vai ser às 18. Então, é só acompanhar sem mistério, você vai poder imprimir. A única coisa que você não vai poder fazer com esse material é distribuir, passar para as outras pessoas como se fosse seu, porque isso aí seria plágio e não é legal, né? Tá, outra coisa que as pessoas têm me perguntado, na verdade, essa pergunta eu vou deixar por último, porque é bem polêmica. Crianças podem participar? Podem participar. Devem participar. Idosos podem participar? Pode participar. Então, é sempre bom que tenha, assim, duas ou três pessoas, a mesma família, que terminem criando aquele vínculo, né, social ali, aquele bate-papo. Aqui em casa, as minhas filhas vão participar comigo. Cada uma já está com uma agulhazinha, até parece que aqui não tem agulha que sobra. Então, elas vão fazer junto comigo. Outra coisa, algumas pessoas têm de uma... Desculpa, gente. De outras regiões, dizem que têm dificuldade de achar as mesmas cores do Baby Jean, tá? Eu achei essa pergunta tão incrível, porque é o seguinte, você não precisa seguir exatamente essas cores. Na apostila, estão lá a numeração das cores que eu trabalhei nesse Baby Jean. Das manchinhas, da camisa, da pele, então, as especificações exatas desse Baby Jean aqui. Só que eu vou trabalhar, maratona com vocês, outras cores. Eu vou fazer com cores diferentes daqui, pra que vocês possam ver, que vocês podem usar da criatividade, botar do jeitinho de vocês, porque é um modelo muito básico. O Baby Jean aqui, você pode fazer sem camisa, pode fazer ele todo cobertinho, você pode fazer, botar o cabelinho diferente ou não colocar. Mas, enfim, gente, o céu é o limite. Então, eu vou fazer o Baby Jean junto com vocês, com outras cores. Não vai ser essas mesmas aqui. Mas, nos e-books, tá? As especificações dessas cores aqui, tá? Outra coisa que me perguntaram é se é brinquedo pra criança. Sim, pode ser chocalhinho, pode ser pra decoração de quarto, pode ser brinquedinho pra neném. A textura é tão gostosa, gente. E uma coisa que eu vou ensinar pra vocês é que a gente, no crochê, a gente tem dois pontos, que é o ponto X e o ponto V. Isso eu vou explicar sem nenhum problema. Quando que a gente usa um, quando que usa outro? Esse aqui é todo no ponto V. Ele fica mais firmezinho. Então, eu vou deixar vocês à vontade pra escolher, inclusive, qual ponto que vocês vão querer usar. Se é o comum, se é esse daqui. Porque também é básico. É bom a gente estar compartilhando esse conhecimento. A outra pergunta que eu achei bem interessante. Estou no... A pergunta foi assim. Eu estou no grupo VIP, mas eu queria que outras pessoas participassem. Posso compartilhar o link com essa pessoa? Não. Convida ela pra entrar no grupo VIP, porque a gente vai ter um momento, ó. O grupo, ele é silenciado pra conversas agora. Mas ele vai ter momentos que eu vou abrir o grupo pra gente conversar. Pra gente bater papo, pra gente interagir. Então, a gente vai ser muito legal. Então, vai ter momentos em que eu vou abrir o grupo, horário pra abrir e horário pra fechar. Tem umas regrinhas do grupo que a gente vai conversar mais pra frente. Mas eu posso só adiantar. Que é pra falar exclusivamente do nosso projetinho. Nada de vendas, nada de indicações, coisas do gênero. Chegou uma perguntinha aqui. Ah, várias na verdade, gente. Homem também... Homem pode... Ou é só pra mulheres? Eu já respondi. Homens podem, crianças podem. Crianças é bom com os pais do lado, né? Cria aquele vínculo. Como participar? Boa pergunta. Gente, é super simples. Você vai no link da bio aqui no Instagram. Aí tem lá. Grupo VIP. Amigo Rumi já. Só entra no grupo. Só isso. Por enquanto é só isso. Quando eu abrir pra gente conversar, a gente vai se apresentar. Falar da nossa experiência. O que a gente espera da maratona. Vai ser bem legal. Outra pergunta aqui. Tem assim. Vai ter algum desafio? Sim. Vai ter desafios. Por quê? Não é nada muito difícil. Pra que a coisa fique bem dinâmica. A intenção é que seja uma imersão bem dinâmica. Bem gostosa de trabalhar. E ao final, quem cumpriu os desafios, quem estiver direitinho ali, vai ganhar uma masterclass comigo sobre precificação. Precificação básica de Amigo Rumi. Eu não posso dar a mais completa. Por quê? Porque trabalha com fornecedores, com imposto. Então, eu vou ensinar vocês como precificar de uma forma que seja justa, que vocês possam ter lucro caso vocês queiram vender a sua peça. Por quê? Cada região, gente, tem um preço. Por exemplo, aqui em Salvador, essa linha custa, vamos dizer, R$ 22,00. É um exemplo. Em um outro estado, em uma outra cidade, pode custar R$ 15,00. No interior, do interior, pode custar R$ 25,00. Então, a gente vai trabalhar com a nossa realidade, a realidade de cada um. Certo? Então, não adianta dizer quanto que eu cobraria no Baby Jim, porque eu sei o cálculo que eu uso. Por exemplo, aqui em Salvador, eu posso comprar esse material em vários locais. ou diretamente no fornecedor, que eu tenho preços mais acessíveis. Ou em algum armarinho, que já é mais caro. Então, o preço do Baby Jim vai variar. Mas essa tabelinha, essa tabelinha, essa masterclass de precificação básica, vai te orientar, como você reconhecer quanto vale a sua carga horária, porque é importante, se transporte entra ou não. Então, tem umas coisinhas bem legais. Então, quem cumprir esses desafios que a gente tiver lá, a gente vai bater um papo ao vivo. Eu e as pessoas, ou as pessoas, onde a gente vai conversar, sim, sobre precificação. Mas isso vai ficar para todo mundo? Não. Só para quem ganhar este bônus. Mais perguntinhas surgindo aqui. Interessante. Quanto custa? Caríssimo. Nada, gente. Apenas a disponibilidade de vocês. Eu estou ofertando esse curso para vocês. Essa masterclass, como vocês quiserem chamar. Eu chamo de maratona mesmo. Então, não vai custar nada. Apenas o material que você vai comprar, se você já não tiver aí. Mas não, não, não precisa se preocupar com quanto que isso vai custar. Ok? Então, eu vou repetir, vou frisar aqui. 100% online e 100% gratuito. De verdade. O planner, como eu consigo o planner? O planner você vai conseguir amanhã. Na verdade, não está nem amanhã. Ele está para ser disparado na segunda-feira. É isso mesmo aqui. Na segunda-feira, eu pensei que era amanhã, mas eu configurei para disparar para o grupo. Na segunda-feira. Você vai receber o planner. Que aí a gente vai bater o papo na segunda-feira sobre o planner também. É bom que eu explica, né? Mais perguntinhas surgindo aqui. Ah! Eu vou entrar na pergunta da polêmica, que na verdade não foi uma só pessoa que me perguntou. Me perguntou a mesma coisa, mas de formas diferentes. Qual era a pegadinha? Por que que eu estou fazendo essa maratona, oferecendo uma peça linda como essa? Gente, você não acha modelagem. Olha só. A modelagem da cabecinha, do pescocinho, do corpinho, do rabinho e voltando. Você não acha uma receita com modelagem de graça por aí. Então, as pessoas perguntam assim. Qual a pegadinha? Vai vender o que depois? Gente, nada. É uma oportunidade que, sinceramente, vocês não podem perder. Eu estou... Eu faço essa maratona. Na verdade, como eu falei, eu comecei ano passado com o crochê. Agora, amigurando. Mas essa maratona vai acontecer anualmente. Então, eu estou oferecendo essa oportunidade de aprendizado para vocês como agradecimento mesmo por todo o carinho que eu recebo aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, vai lá. Tem muito material legal. E acabando a maratona, eu tenho outros projetos para apresentar para vocês. Coisas bem interessantes. Então, não tem pegadinha. A gente está numa cultura onde sempre tem um si e um mas. E a gente precisa desconstruir isso. Vão ser cinco dias bem legais onde a gente vai se conhecer. Onde a gente vai bater papo. Cada um vai conhecer um pouquinho da realidade do outro. Isso é tão importante hoje em dia. Onde tudo está tão materializado, tão capitalista. Assim, se você, sabe aquele chá de comadres? Cada um vai pegar seu café, vai bater um papinho e assim vai. Oi, Lucinéia. Bem-vinda. Bem-vinda de novo, Bel. Tá? Então, gente, é sem pegadinhas. Sem pegadinhas. Agora, eu tenho que ser honesta com vocês. As aulas não vão ficar lá para sempre. Elas, como eu disse, vão ficar disponíveis. Disponíveis por 15 dias. Então, não percam essa oportunidade. Tá certo? Então, venham aprender com a gente. Melhorar. A gente, uma ensinando para a outra, vai ser tão gostoso. Bem, bem legal. Deixa eu ver mais perguntas que apareceram aqui. Qual o horário às 18 horas? Todos os dias. Essa aqui é legal. Só no Instagram? Então. Dia... Na segunda-feira. Aqui no Instagram. Então, dia... Na terça, quarta, quinta-feira. Vai ser no YouTube. Porque é a receita, né? A gente vai estar lá ao vivo, trabalhando, fazendo o Baby Jean no YouTube. E na sexta, a gente vai aqui. Ou ao vivo no Instagram. Ok? Será transmitido nas duas plataformas? Não. Então, eu tinha um programa que dava para transmitir no Instagram e o YouTube ao mesmo tempo. Mas pesava demais. Ficava caindo a conexão. A qualidade não ficava legal. Tem várias lives que eu fiz assim que eu nem... Boa noite, Moreira Cristina. Seja bem-vinda aqui. Podem perguntar o que vocês quiserem da nossa maratona, tá? Eu vou respondendo aqui. Então, tem muitas lives que foram muito legais. Até com especialistas que eu trazia para cá. Que eu não pude jogar, deixar salvo no YouTube. Porque a qualidade ficou terrível. Então, é um material muito bom. Que eu ainda... Está guardado. Que eu ainda não sei como que eu vou jogar lá. Então, dessa vez. Como eu quero uma coisa bem legal para vocês. Então, a segunda-feira vai ser aqui no Instagram. Terça, quarta, quinta vai ser no YouTube. E na sexta, a gente volta aqui para o YouTube. Perdão. Para eu entrar no Instagram. Para a gente conversar. E quem quiser, vai até poder entrar comigo. Para a gente estar mostrando as nossas peças, tá? Outra pergunta que apareceu aqui. Podem perguntar o que vocês quiserem, tá, gente? Se vai ser pago ou não. Já expliquei. Essa aqui eu já falei também. E se eu perder a aula? Gostei. Se você não puder acompanhar o Ao Vivo. Comigo. Às 18 horas. Você vai ter o link. Se você estiver no grupo, você vai ter o link. E você vai poder acessar durante 15 dias. Ok? Como saber se a aula vai ser compartilhada. Bom. Eu tenho como saber. O link. Porque assim. Nas métricas do YouTube. A gente tem como saber. Se as pessoas estão compartilhando o link. Mas aí a gente bate um papo sobre isso. Lá no nosso grupo depois, tá? Deixa eu ver aqui. Criança pode. E se eu demorar. Se eu demorar de fazer a peça. Porque não tenho habilidade. E vou ser penalizada. Não. Tá falando com a Masterclass de precificação. Porque assim. É. Sobre Masterclass. Ah, tá. Assim. O que eu quero é comprometimento. Sabe, Flozinha? Porque. É um curso gratuito. Mas não é porque é gratuito que ele é inferior. É qualquer coisa. Não. Na verdade. Eu tô gestando isso com tanto carinho pra vocês. De verdade mesmo. Ah. Que pergunta gostosa. É. Como foi o seu início no crochê? Gente. Tá com tempo? Puxa a cadeira. Vou dar uma resumida aqui. Cristina. Cristiano. 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 Vou chamar você de Moreira. Pode ser? Eu comecei a fazer crochê com sete anos. Que a minha mãe me ensinou. Ela era cabeleireira. Enquanto ela tava dando escova, ela foi me ensinando. E eu fiquei um tempinho, mas não era lá essas Coca-Colas, não. E aí eu cresci, meio que me afastei um pouco disso, outras coisas que a gente vai se aventurando a fazer. Mas, pro crochê, de verdade, eu voltei quando a minha mãe, ela tava com câncer. Então, ela tinha algumas internações muito longas. E era uma forma de controlar a minha ansiedade. Às noites, em casa, a única coisa que eu fazia era só crochetando, a ponto que eu cheguei a ter um calo aqui no pulso, de um cisto de água pelo esforço. E eu me lembro de conversar até com um ortopedista. Eu falei assim, olha, me tire qualquer coisa, mas não me tire o crochê, porque senão eu ia vir surtar. Depois que minha mãe faleceu, eu tive um momento de depressão muito chato, muito profundo, assim. E uma das coisas que me ajudou a resgatar, primeiramente, Deus, né, depois os médicos, e o crochê. Era uma forma de higienizar a mente, de não pensar. Era como se, naquele momento, eu estivesse controlando alguma coisa, já que eu tinha recém perdido a minha mãe. Então, pegar um fio, assim, tão sem graça, né, e transformar em coisas tipo isso, era revelador. E aí, foi me ajudando com o tratamento. Mas, como amigurumi, de fato, foi em 2015, quando, por causa de uma situação parecida com isso que eu acabei de contar, e por desemprego, uma amiga minha, sem querer, querendo, me empurrou nesse mundo fantástico de uma amiguruminha. E eu me apaixonei. Mas, assim, crochê, tudo isso pra explicar que o crochê, eu mesma, assim, meu primeiro contato foi há sete anos. Por isso que eu digo que criança pode fazer, se eu conseguir. Gente, na época, na hora com essas agulhas, não tinha essas variedades de agulha, era só aquelas fininhas de metal, só tinha um tipo de linha que era clé, que é bem fininha, nem tenho aqui agora pra mostrar pra vocês. Hoje a gente tem uma gama de material, hoje a gente tem, né, fio de todo tipo, agulha de qualquer material, de qualquer espessura. Antigamente o crochê tinha aquela coisa de cortina, almofada, pano de prato, toalha de mesa, hoje não. Hoje a gente já tem a geração do crochê moderno com inovações de pontos, criações incríveis de pontos. Você vê cada peça de vestuário fantástico. E sabe o que é mais interessante? É que ninguém nunca vai ter uma igual a sua. Se você pedir a qualquer pessoa pra fazer uma bolsa pra você, e a outra pessoa, eu quero uma igual, não sai igual. Mesmo que seja a mesma cor, a mesma artesã. É bem louco isso, mas é uma peça exclusiva de fato, sem falsa modéstia, sabe? Mas é mágico você pegar um fio e aí a minha mente é louca, né? A minha mente fica assim, ó. Eu começo a ver combinações de texturas, combinações de cores. Ah, não gostei, não tem que ser. Desfaz e volta. E o amigurumi me permite explorar esse mundo, sabe? Então, o Baby Jean, por exemplo, ele é feito só com o fio amigurumi, porque pra ensinar vocês fica mais fácil. Mas eu tenho peças que eu uso várias texturas na mesma peça. Então, mais finas, mais grossas, pra dar aquela nuance de anatômica. Eu acho que fica bem legal você brincar. Você tem liberdade pra brincar com o material que você tem aí disponível. O Brasil tem muita coisa boa pra ser explorada, principalmente pra questão do crochê. Então, tem fios naturais, fios orgânicos, fios mais baratos, mais caros. Depende muito. Agora mesmo a gente tá com a novidade que é o fio de seda. Do bicho da seda pra fazer vestido de noiva, de crochê. E a Beleca? A Beleca tá aqui, gente. Vou apresentar a Belinha. Vem cá, Bel. Diga oi! Ela tá querendo subir, gente, aqui por causa do Baby Jean. Ela quer pegar o Baby Jean. Porque a Bela, eu faço brinquedos. A linha Pet, pra ela brincar. E ela é louca. É muito bom. É diferente do amigurumi normal. E ela ama, né? Essa aqui é a minha princesa, gente. É a minha princesa. E minha cobaia dos brinquedos. A gente estuda técnica, né? Toma curso, desenvolve. E a Belinha testa, né, Belinha? Tá? Oi pro pessoal. Oi, pessoal. Vamos pra te perguntar. Espero ter... Oi, meu amor. Eu espero ter respondido, Moreira, a sua pergunta sobre a minha iniciação no mundo do crochê. Ah, perguntinha. Quando vai lançar a linha Pet? Ó, Beleca. As pessoas querem a linha Pet. Breve. Breve a gente vai ter a linha Pet, né, Belinha? Porque, gente, a linha Pet é ótima, viu? Eu fiz um post, tá aqui no Instagram, falando dos benefícios pra pets. É bem legal. Ah, esse fio de seda deve ficar incrível. Ai, gente. Não tem noção. É de uma delicadeza. Fica de uma delicadeza. É, mas a textura é fantástica. Agora, é um fio caríssimo, caríssimo, muito carinho mesmo. É um novelinho, 80 reais, 90 reais, mas é pra peças especiais. Então, acho que fazer um vestido de noiva com fio de seda é um negócio pra vida toda. E por que não desbota? O crochê tem esse charme de quanto mais velho, mais antigo, mais bonito. Ainda mais se você trabalhar um ponto moderno. Que tem uns muito mais bonitos que outros. Perguntas. Dá pra fazer amigurumi com qualquer fio? Sim, claro. Nossa! Dá pra fazer com fio de algodão, com lã, com barbante. Depende da finalidade. Porque pra amigurumi, você tem amigurumi pra bebê, é uma pegada. Pra decoração, é outra pegada. Então, por exemplo, você vai pegar um fio de seda pra fazer um tapete, né? Não. Então, assim, eu sei que é uma discrepância, mas você pode fazer... Olha, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela pegou uma receita de amigurumi. Eu não lembro agora, acho que foi uma tartaruga. E ela fez uma almofadona, assim, pra botar no quarto da nenê. Mas, pensa em um trabalho, mas ficou bonita. Mas, usou fio de malha, ficou bem legal. Esse fio de seda... Ah, já respondi. Ah, o crochê irlandês, ele é um sucesso, né? Ele é bem mais complexo. Eu esqueci de falar da sua parte, do seu comentário. Mas, hoje, sem precedentes. Vocês sabiam? Olha a curiosidade aqui. Que na Irlanda... Porque chama de crochê irlandês. A Irlanda, em 1800 e alguma coisa, gente, eu não vou me lembrar agora. Teve uma crise pós-guerra, alguma coisa assim. Eu tava passando fome. E quem salvou a nação foi o crochê. Por quê? As mulheres começaram a fazer as rendas de crochê. Flores de crochê. Pra vender, né? Nas fronteiras. Como era um estilo que só elas faziam, que é o crochê irlandês. Vendia bastante. Então, terminou que os homens entraram aí pra ajudar na tecelagem. Bem legal. E a gente vai batendo papo aqui, né? Posso usar o Baby Jean para o meu cachorro? Não. Eu vou te explicar por quê. O Baby Jean, ele é feito com os pontos básicos do amigurumi, tá? Pra pet, o fio até que pode, mas a costura tem que ser diferente, tem que ter um reforço, o nó tem que ser mais trabalhado. Então, você dá uma peça assim, eu não sei se vai durar muito, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Podem perguntar, gente. Você sabe mais ou menos a média de preço pra revenda? É isso que eu tava falando. Você chegou agora, né? Deixa eu... Paula, Paula. É... Como eu tava falando. Depende de região pra região. Não é que eu não queira dar preço. Então, até aqui mesmo em Salvador. Eu tava batendo esse papo, falei no instante. É... Se eu comprar o material no armarinho, vai ter um valor. Se eu comprar com o fornecedor, vai ter outro valor. Se eu comprar, sei lá, uma loja que vende na vida sete aqui em Salvador, é outro valor. Porque tudo, sabe? Ou é transporte, é o material. Então, depende muito. Então, depende da sua região. Do fio que você vai achar, do valor que você vai achar. Preciso fazer o baby jean com o fio amigurumi? Não necessariamente. Eu, lá no e-book, eu coloquei a especificação que eu fiz pra essa peça. Que foi o fio amigurumi, na cor tal, tal e tal. Mas, se na sua região não tem, você pode fazer com barroco ou pode fazer com cordão. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Essa eu já respondi. Essa eu já respondi. Vou ter acesso por quanto tempo? Eu já falei também por 15 dias. O material pode ficar comigo? O material, o que você pergunta, é os e-books? Os e-books pode, pode sim. O que vai ser, vai ser como eu disse. Vai ser um presente colocado lá. A única coisa que tem uma observação é que você não pode fazer o plágio. O que é isso? É você criar outra receita dizendo que é sua. Ou você gravar vídeos dizendo que a receita é sua. Então, se você usar a receita, você tem que fazer a citação de onde é. Então, arroba amigurumi.salvador. E padrão, leiva guedes, intubai, leiva guedes, coisa assim. Fazendo a referência, problema nenhum. Tem algum problema se eu fizer para comercializar? Não, não, florzinha. A intenção é vocês ganharem dinheiro se vocês quiserem. Então, se fazer uma peça dessa. Imagina você fazer com várias cores, várias. Você tem muita criatividade aqui. Bota chapéuzinho, lacinho, florzinha. Vai ficar fofo demais. Deixa eu ver. Aqui eu já respondi. Já respondi. Eu preciso estar ao vivo. O interessante é se você está ao vivo. Por quê? Tira uma dúvida. Eu estou ali, né? Na hora. Digo na hora. Mas se você estiver lá no grupo, quando tiver os horários abertos para a gente discutir algumas coisas, você pode perguntar. Leiva, no vídeo da cabeça, fiquei em dúvida em tal ponto. A gente esclarece ali. Mas, assim, cada um tem uma vida tão doida, né? É complicado a gente querer que todo mundo esteja na mesma hora. Deixa eu ver. É, basicamente, gente, as perguntas estão se repetindo aqui. Então, basicamente, é sobre o mesmo assunto, que é super normal. Essas dúvidas surjam, né? Super normal. Mas, mesmo quando a live terminar, você pode estar mandando um direct. Até mesmo, no link da Bia, eu tenho o meu WhatsApp. Você pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp. Eu respondo. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Apareceu aqui. Ai, gente, que legal. Não sou do Brasil espanhol. Vou ter dificuldade? Não. O crochê amigurumi é a língua universal. Por sinal, é chinês, né? O amigurumi é importado, digamos assim. Assim, a gente consegue fazer. Aprendendo os pontos básicos, a gente consegue fazer. É difícil a criação de receita. É complicadinho, sabe? Eu mesma, eu estudo, ponto, tamanho, volto. Vai muito fazer e desfazer. Pra me entregar uma peça pronta aqui é muita revisão. Muita revisão. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, gente, basicamente é isso. Se tiver mais perguntas, podem perguntar aí. Mas aqui as perguntas que eu tenho, tanto no direct, como que subiu na caixinha, aqui no balãozinho. Muito em torno disso. Depois da maratona, você vai vender alguma receita? Diz que ia dar polêmica. Não, maratona não é pra venda. Maratona é pra aprendizagem, tá? Depois a gente vê isso. Mas não tem pegadinha, gente. Não tem. Bom, gente, praticamente é isso mesmo. Quero agradecer a vocês mais uma vez aqui por estar aqui comigo até agora. Peço desculpas pelo atraso. É vida real acontecendo, né? Espero ter esclarecido as dúvidas que me mandaram, mas estou disponível pra bater o papo com vocês sempre que precisar. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Tenho uma excelente noite todos vocês. E vamos todo mundo lá pra maratona comigo, tá? Beijo. E até. Tchau. 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 Tchau.